Cuidado em todas as relações, esse é o propósito do Hospital Femina. O Hospital Femina cresceu e agora oferece atendimento no seu nascimento para os homens e mulheres de todas as idades. Estamos constantemente buscando o que há de melhor em tecnologia, capacitação e cuidados. E todas essas melhorias trazem um atendimento humanizado, com métodos inovadores que nos fazem completos. Hospital e Maternidade Femina, um hospital completo. O Resumo do Dia apresenta A Entrevista do Dia O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Max Russe, confirma no Resumo do Dia a realização da sessão especial de reabertura dos trabalhos aqui na Casa de Leis nesta quarta-feira, com a presença do governador Mauro Mendes. Mendes vem prestar contas de três anos de gestão e fazer uma prospecção para esse ano de 2022. Sessão solene, o governador do estado já confirmou a presença, vai fazer inclusive uma apresentação aí das metas para 2022, do planejamento, daquilo que já tem idealizado nesse ano. Foi convidado todos os chefes de poderes, tribunal, e vamos fazer a sessão solene para início dos trabalhos. O deputado Max Russe ainda falou de problemas a serem resolvidos entre o executivo estadual e classes de servidores. Entre elas, a reunião do dia 3 com policiais penais. Eu acho que eles têm direito na reivindicação deles, o governo do estado tem que buscar sinalizar e de forma efetiva efetivar um ganho para esses servidores, como também os servidores do Detran, que foram duas carreiras aí que ficaram defasadas em relação às outras. Outras tiveram avanço, tiveram ganho e essas duas não. Então agora eu acho que essa discussão é uma discussão importante e confio, acredito muito, na sensibilidade do governo e no encaminhamento para que realmente possa ter um ganho real de salário para esses servidores. Sobre a polêmica da federalização dos partidos em Brasília, o que vai repercutir imediatamente aqui em Mato Grosso. O PSB ameaça se federalizar com o PT de Lula. Aqui em Mato Grosso, o deputado Max Russe apoia o governo Mauro Mendes. Ele comenta com a gente como deve ficar se houver uma posição contrária. O PSB está em uma situação muito boa, né? Uma construção de chapa de deputado estadual definida já no estado, uma boa construção para deputado federal. Estamos priorizando essas duas propostas, essas duas candidaturas aí. E dessa forma nós crescemos o partido no estado de Mato Grosso. Eu acho que está bastante encaminhado, bastante construído, particularmente existe a conversa da federação, essa decisão será lá em Brasília. Eu já votei contra, fui voto vencido, mas vejo dificuldade, porque é um casamento de quatro anos, é um contrato que tem que ser feito agora, o prazo é muito curto para o fechamento. Então eu não vejo condição desse espaço curto de tempo haver um fechamento e uma definição nos 27 estados do Brasil. Parece que está muito tranquilo quanto a essa questão lá de Brasília e tal. Tranquilo, confiante, eu acho que a gente vai fazer uma construção muito boa aqui, e ter liberdade dentro do estado de Mato Grosso para definir o apoio que foi o melhor para o PSDB do estado de Mato Grosso. O senhor está confiante que a federalização não venha, então? Eu, particularmente, acredito muito que não se consolide a federação, porque realmente nós teremos uma dificuldade, porque nós vamos ter que dispensar candidatos, pessoas que já foram convidadas a serem candidatos, nós vamos ter que falar, ó, não vai ter espaço no nosso partido, procure outra legenda, outro espaço. E isso é muito ruim, tendo em vista o fortalecimento e o espírito de equipe, de grupo que nós estamos formando dentro do PSDB, desde as últimas eleições. Deputado, e se vier a federalização, e aí? Qual o futuro do deputado Marcos? Não, é discutir com os companheiros, né? É discutir com todo mundo, chamar todo mundo para conversa, fazer uma discussão ampla nos municípios. A gente já tem feito esse debate com todos os companheiros e ver como que a gente consegue casar esses candidatos, que já colocaram o nome para ser candidatos a deputados, e que com a federação não terão oportunidade de disputar essa eleição.